O Coração do Brasil Sabe o caminho das águas, das terras e do céu Um velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do pão do mal Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Mortam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos depores Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem Terra com verde e azul Os trilhos, os trilhos, os trilhos, os nossos trilhos verão E aí, 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 aí E aí, aí E aí, aí O Coração do Brasil Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Mortam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos depores Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra é tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, dos filhos, dos nossos filhos verão Verão! Amém. Amém.